Oi, turma! Gente, vou explicar mais minuciosamente como você deve fazer quando você comprar o tecido. O que você deve fazer? Por quê? Tricoline, gente, ele encolhe, tricoline solta a tinta, dependendo do fabricante. Então, antes de você começar a fazer o seu trabalho, você precisa testar esse tecido. Então, eu vou ensinar aqui passo a passo como é que você faz para colocar de molho, o que você usa se ele sangrar, como você estende, como você passa. Então, vem comigo, mas antes não deixe de compartilhar, se inscrever, dar like, as notificações e vocês saberem tudo, tudo que eu posto, tá certo? Então, vem comigo aprender como cuidar do seu tecido. Bom dia, para quem é do dia, boa tarde para quem é da tarde, muito boa noite para quem é da noite. Ateliê Cláudia vai lá se apresentando para mais um passo a passo. Vamos lá. Para a gente evitar, né, de trabalhar com tecido, que ele possa encolher ou sangrar, que seria sair a tinta, o que a gente faz? Estou fazendo aqui nessas duas recipientes aqui, branco, para vocês poderem ver bem. Ó, vou pegar aqui, ó. Não precisa fazer nada, gente. É botar na água, do jeito que você comprou, do jeito que ele está dobrado, ó. Estou botando os pretos. Aqui, ó. Tá? Deixa a água absorver bem, entrar bem dentro das fibras, ó. Porque nós vamos ficar trocando essa água aqui, até ele parar de sangrar. Aqui o verde, ó. De preferência, gente, vocês coloquem cores parecidas, né, para evitar uma cor manchar a outra. Nunca coloque um verde com preto, porque se soltar a tinta, vai pegar, né, vai manchar o outro tecido, ó. Tem que entrar a água. Então, nós vamos deixar de molho, mais ou menos, umas duas horas, tá? Mais duas horas aqui de molho. E depois nós vamos ver como é que vai ficar a água. Então, segurem aí. Aí, Tom, ó. Tá vendo a verde? A água tá branquinha. Olha aqui. Então, aqui nós vamos ter que trocar a água. Enquanto aqui, é só a gente estender o tecido. Vou mostrar para vocês como é que vamos estender esse tecido. Bem, turma. Como eu tenho uma área bem grande, então eu não vou centrifugar os tecidos. Você pode colocar na máquina e centrifugar. Eu simplesmente coloquei aqui no varalzinho de chão, tá? Abriu pouco, não abri ele muito, tá? Vocês podem ver aqui, ó. Que ele tá aberto pela metade da dobra. Ó, ele tá aberto pela metade da dobra. Você deixa ele aqui secar naturalmente. Nada de sol, gente, porque o sol queima o tecido, tá? Deixa ele secar na sombra, ok? O que eu fiz aqui com os verdes, eu vou fazer com os pretos, depois que ele terminar de sangrar. Turma, o que eu decidi fazer, ó. Resolvi colocar cada tecido num recipiente diferente, pra gente ver qual tecido que está saindo tinta. Se é um, se é dois, ou se são os três tecidos, ó. Então, vamos aguardar aqui mais duas horas, pra gente verificar quem é que está sangrando. Bem, turma. Um dos tecidos continuou saindo a tinta. Então, o que eu vou fazer, ó. Um punhado de sal. Tá? Você vai colocar na água. De preferência, gente, você vai colocar também o vinagre de álcool, tá? Porque é o vinagre branco. Eu não tenho... Vai esse aqui mesmo, ó. Um punhado também. Não tem assim, tantos ml, não. Tá? Agora, vamos colocar o tecido. E esperar pelo menos uma meia hora. Tá? Pra ver o que que vai acontecer, se ele vai continuar a sangrar, ou se ele vai parar de sangrar. Então, gente, aí, ó. O tecido parou de sangrar, a água já está branquinha. Então, agora podemos estender. Resolvi colocar mais um tecido, ó. De molho. Gente, do jeito que ele tá dobrado, que ele veio da loja, você coloca ele na água, tá? Só tem que... Ele tem que absorver bastante a água, ó. Tá? Então, vamos aguardar duas horas esses três tecidos aqui e ver o que que ele vai sangrar. Ou se não vai. Olha só, gente. Olha como, ó, tá saindo a cor, ó. Viu? Esse aqui não saiu cor nenhuma, ó. Que belezinha, né? Pra vocês verem. A gente pensa que uma não vai sair e sai. O que que eu vou fazer agora? Trocar a água dessas duas aqui. E essa aqui, gente, eu já posso estender. Tá? Então, vou trocar mais uma vez a água dessa aqui. Continua saindo, gente, ó. Tá vendo? Então, vou trocar mais uma água. E vamos ver como vai ficar. Diminuiu o sangramento, mas vamos colocar o nosso tempero na água. Um punhado de sal. Tá? Ó. E um pouco de vinagre. Gente, não tem medida não, tá? É um pouco de vinagre e um pouco de vinagre. Depois, gente, vocês não precisam lavar o tecido não, tá? Vocês estendam assim do jeito que ele tiver. Não vai ter problema nenhum. Aí você vem, pega o tecido, ó. E coloca. E vamos deixar aqui, ó. Até esse sal, água e vinagre entrarem bem no tecido, tá bom? Vamos ver agora, ó. Aí. Água branca. O azul que tá aí do fundo do tecido, tá, gente? Tá? Então, agora vamos estender. Bem, turma. Olha só como eu estendi o tecido, ó. Não abro muito. Ó. Tá? Usei o varal de pé. Se eu quiser fixar esse tecido aqui, ó. Nunca coloque um pregador aqui em cima, gente. Porque isso marca o tecido. Coloque, ó. O pregador aqui na lateral. Tá? Se você quiser prender o tecido por alguma razão. Não coloquei na centrifugadora, porque não tem necessidade. Porque eu tenho aqui uma área bem grande pra estender eles e ele escorrer naturalmente. Nada de colocar no sol. Tem que escorrer na sombra. E depois que a gente fizer tudo isso e ele secar, aí nós vamos passar e guardar. Tá bom? Bem, turma. Vamos aprender agora como passar o tecido. Você já lavou o tecido, você já sangrou, já estendeu, ele já secou. Então, você vai vir pra tábua, ó. E vai colocar a auréola com a auréola, ó. Tá? Certinho. E vai passar esse tecido. Ó. Do jeito que tá aqui. Frisando, gente. Vocês têm que frisar bem, ó. Quando chegar aqui embaixo. A marcação dele aqui, ó. Ó. Porque essa é a nossa marcação que a gente vai trabalhar com esse tecido. Então, você passa ele todo fazendo essa marcação. E garantindo que a auréola aqui em cima vai estar certinha. Ó. Quando você acabar de passar. Feito isso, gente. Passou bonitinho. Você vai pegar a parte de baixo aqui que você vincou. E vai juntar com a parte aqui da auréola, ó. Fazendo esse retângulo aqui. Gente, esse tecido tem um metro, tá? Pela largura dele que é um e cinquenta. Ó. Fez isso. Vai passar de novo. Pra garantir. Tá? As dobras, ó. Que as dobras fiquem certinhas. Porque só assim você vai poder cortar uma faixa ou um pedaço desse tecido corretamente. Sem deixar abaulado, tá? Feito isso, gente. Você vai juntar de novo, ó. Essa parte aqui com essa parte aqui de cima. Ó. Tá sentindo, né? Como é que o tecido já tá bem passadinho? Ó. Vai juntar certinho. Não vai vincar aqui não, hein? Nem lá na ponta. Na ponta já está vincado. Só vai dar uma passadinha aqui no meio. Ó. Tá? Feito isso, gente. Você pode ouvir fazendo essa dobradura aqui, ó. Um pra dentro e um pra fora. Um pra dentro e um pra fora. Na extensão dele todo. Ou você pode se achar difícil. Dobra no meio, ó. E agora você faz essa dobradura, ó. Que é uma dobradura de sanfona. Ó. Pronto. Seu tecido está perfeitamente dobrado, passado para ser guardado. Você vai fazer isso com todos os tecidos que você comprar. Você vai colocar de molho. Você vai deixar sangrar. Você vai deixar ele secar. Tá? Naturalmente. Querendo, pode colocar na centrífuga. Não tem problema. Né? Muita gente não tem espaço para deixar o tecido escorrer. Não deixe no sol. Porque o sol desbota o tecido. Feito isso, vai vir para a tábua de passar. E você vai juntar a auréola com a auréola. Fazer a passagem do ferro. O ferro, gente, não tem que estar quente demais nem frio. Ele tem que estar... Isso aqui é algodão. Então, ferros tem que estar no modo de algodão. Aí, turma, gostaram desse passo a passo? Fiz assim bem desmembrado para vocês entenderem como é que vocês têm que tratar o tecido. Espero que vocês tenham gostado. Dá like aí, ó. Se vocês gostaram. Se tiveram alguma dúvida, coloca aí. Pergunta que eu respondo. Tá certo? Então, não deixe de tocar, ó. O nosso sininho para ativar as notificações e vocês saberem tudo, tudo que eu posto. Me segue lá nas redes sociais. Tem tudo aqui embaixo, tá? Só rolar a barra que vocês vão ver meu Instagram, meu Facebook, minha loja. Tá bom? Então, dá uma olhadinha aqui e não deixe de ficar comigo, tá? Beijo no coração de vocês. Fui. Mas volto. Tchau.